Boletim Asfoc Sindicato Nacional O Brasil enfrenta um dos piores momentos de sua história. A pandemia ceifou a vida de mais de 155 mil pessoas. 155 mil famílias perderam seus entes queridos. Uma perda que não pode ser atribuída exclusivamente a uma fatalidade natural. A pandemia se espalha não apenas pela capacidade do vírus infectar as pessoas, mas por falta de políticas, recursos e esforços articulados no sentido de combatê-la. Uma articulação que, trágica e irresponsavelmente, deu lugar a polêmicas estéreis e a manipulações políticas criminosas. O respeito à vida cedeu lugar a cálculos eleitorais e a interesses particulares. Ao lado disso, estamos caminhando a passos largos para o aprofundamento daquela que talvez seja a maior crise econômica já experimentada pelo país. Uma crise que é anterior à pandemia e que afeta de modo decisivo os condicionantes de um quadro sanitário e epidemiológico já bastante problemático. Desemprego recorde, relações trabalhistas precarizadas, volta da fome, aumento da população de rua, violência e miséria marcam o dia a dia dos brasileiros, como mostram os números oficiais. Uma situação que se agrava enormemente com os cortes nos investimentos públicos em áreas socialmente sensíveis e em setores estratégicos para a superação do colapso sanitário e econômico, como é o caso dos investimentos em atenção básica, educação, ciência e tecnologia, geração de empregos, renda mínima e fortalecimento do mercado interno. A isso, pode-se somar as recentes reformas trabalhista e da Previdência que em nada contribuíram para a geração de empregos ou para o equilíbrio das contas públicas. O país está preso a uma política que delega ao mercado a responsabilidade de construção de respostas a uma conjuntura crítica que ele não é capaz de dar. No setor público enfrentamos a ameaça de uma reforma administrativa que, se aprovada, facilitará a ocupação do Estado brasileiro por grupos de interesses estranhos à causa do bem comum, da soberania e ao bem-estar da sociedade. Trata-se de reforma que poderá abrir as portas do serviço público para indicações políticas. Uma reforma cujos resultados certamente resultarão na configuração do Estado brasileiro como um grande cabide de empregos e na transformação das políticas públicas em oportunidades de negócios e instrumentos de barganha. Estamos diante da possibilidade da difusão de práticas de clientelismo, do mandonismo e do patrimonialismo que caracterizaram a República Velha. Não tem sido fácil. Mergulhados em incertezas, angústias e medos, tivemos que nos reinventar. Nas foques, Sindicato Nacional não foi diferente. Com muita perseverança e dedicação, vencemos o cansaço, superamos o desânimo e a inércia, rompemos barreiras, ampliamos nossas parcerias, construímos outras formas de atuar e de nos fazer presentes. Em abril, recebemos oficialmente o Certificado de Filiação à Internacional de Serviços Públicos, a ISP, um importante reconhecimento pelas ações e atividades sindicais que desenvolvemos e também pela luta das foques Sindicato Nacional em favor da conquista de condições dignas e oportunidades iguais para todos. Um passo importante para nos conectar com entidades que lutam pelos direitos dos trabalhadores em 156 países. Entidades que, juntas, representam mais de 20 milhões de trabalhadores de serviços públicos em todo o mundo. Uma parceria importante nesta hora em que o sindicalismo é duramente atacado e em que as organizações patronais se fortalecem e alcançam sucesso em cortar direitos. Vivemos em um momento em que não cabe a ingenuidade suicida de achar que não devemos nos meter em política. Uma ingenuidade que reserva o exercício da política às elites, às organizações patronais, a segmentos religiosos e empresariais ou a personalidades públicas oferecidas ao público como solução para os nossos problemas. Uma restrição que coloca sindicalistas, servidores e trabalhadores do setor privado como cidadãos de segunda classe. Uma restrição que percebe o sindicato exclusivamente como associação gremista e órgão de defesa de interesses corporativos, como se a defesa dos interesses corporativos não estivesse íntima e indissoluvelmente entrelaçada com o campo da política. Na perspectiva de fazer política com um P maiúsculo, buscamos e conquistamos um lugar no Conselho Nacional de Saúde, o CNS. Um lugar em que nossa atuação se expressou na participação nas agendas de lutas do CNS e também na materialização de um livro sobre os impactos das políticas de austeridade e da pandemia na vida dos servidores e demais trabalhadores do país. Um empreendimento que reuniu, sob a coordenação conjunta das Fox Sindicato Nacional e do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, o SEBES, um número expressivo de sindicatos e de especialistas nos diversos temas abordados na publicação, prevista para ser lançada ainda este ano. Na mesma direção, assim como fizemos com os movimentos sociais de que somos parceiros, estamos iniciando também, em articulação com o SEBES, projetos envolvendo o combate à pandemia nos territórios vizinhos à Fiocruz e a formação e mobilização de lideranças comunitárias em diversos pontos do país. Projetos que poderão ser replicados, aperfeiçoados e somados a outros empreendimentos com o objetivo de superar essa conjuntura adversa. Criamos mecanismos como as lives, iniciativa que vem se consolidando como importante agenda sindical e como instrumento fundamental de comunicação pública, uma referência para a população que procura informação de qualidade e reflexões ancoradas em conhecimento científico. Em parceria com outras entidades, apoiamos a realização de séries como o nosso SUS e o nosso Estado. Em nossa programação, já estiveram presentes ex-ministros da Saúde, autoridades sanitárias como a presidente da Fiocruz e representantes da Organização Pan-Americana de Saúde, ex-governadores, senadores, deputados, cientistas renomados e profissionais de outros campos de atividade e de interesse do país neste momento. No âmbito interno, nossa programação de lives ouviu ex-presidentes, diretores, profissionais de diversas áreas de atuação da Fiocruz e procurou cobrir todas as unidades da instituição em todo o território nacional. Um trabalho que vem sendo aperfeiçoado e que já demonstrou o seu valor. Nosso número de seguidores vem subindo exponencialmente. De março para cá, tivemos um crescimento de 60% na página do Facebook e no Instagram e continuamos numa trajetória ascendente. Ganhamos reconhecimento nacional? Reconhecimento que facilita o nosso acesso ao Legislativo e aos demais poderes. Reconhecimento que tem feito com que sejamos procurados por outras entidades sindicais, órgãos da mídia e movimentos sociais para opinar sobre temas do momento. Nessa conjuntura hostil, enfrentamos um governo que tem perseguido os trabalhadores da iniciativa privada e os servidores públicos. Um governo fechado ao diálogo e à negociação. Um governo que nega a ciência e que se mostrou orgulhoso de colocar uma granada no bolso dos servidores. Nessa atmosfera de cortes e de recusa à escuta de nossas reivindicações, não esmorecemos. Fizemos pessoalmente chegar ao Ministério da Saúde a visão da ASFOC Sindicato Nacional sobre o quadro sanitário do país, as políticas necessárias ao equacionamento dos graves problemas ali observados e a situação que aflige os servidores. Intensificamos nossa presença no Congresso Nacional e dialogamos com praticamente todo o quadro partidário na busca de apoio. Segundo, conseguimos que a voz dos trabalhadores da Fiocruz transcendesse as fronteiras da instituição. Por outro lado, gradativamente, aqueles colegas que foram iludidos por falsas promessas por parte do governo federal têm acordado e cada vez mais estão percebendo o estrago que está sendo feito na máquina pública e na vida dos servidores, bolsistas e terceirizados. Estrago concretizado no corte e na redução de verbas para projetos essenciais. Estrago que se materializa no congelamento de salários, no corte de direitos, no aumento das alíquotas de contribuição previdenciária e do imposto de renda. Na tentativa de eliminar planos de carreira sem a consulta aos interessados, no não reconhecimento de resultado de aprendizagem, a RRA. Na não implementação do adicional do plantão hospitalar, a APH. Na não reposição da participação per capita no plano de saúde. Na campanha generalizada contra o serviço público. Na ausência de concursos. Na recusa a incorporar os excedentes em um momento de enfrentamento de uma emergência sanitária que veio para ficar. Definitivamente não dá para isentar o governo federal de responsabilidade. Responsabilidade para com os serviços públicos e seus servidores. Responsabilidade frente ao desemprego e à economia do país. Não dá para isentar o presidente da república de responsabilidades com relação ao combate à pandemia. Não dá para colocar tudo na conta da corrupção ou das demais autoridades constituídas. Estamos sob um governo que tem se mostrado incapaz de articular os esforços nacionais para a resolução da crise econômica e sanitária. Um governo que coloca essas dimensões em campos distintos, quando elas merecem tratamento conjunto. De fato, não dá para passar pano ou fingir que nada disso está acontecendo. Não estamos diante de uma disputa de torcidas. Estamos presenciando um jogo ruim em que todos nós perdemos. Um jogo que se realiza em um estádio que está desmoronando. Não é hora para bravatas, para polarizações simplificadoras. Não é hora para aventuras ou propostas voluntariosas carregadas de demagogia vazia. Não é hora de apostar na boa intenção dos incompetentes ou dos oportunistas. É hora de uma reflexão madura, firme, serena e segura. É hora de competência e união. O país precisa assumir o rumo da pactuação de um projeto de desenvolvimento soberano, inclusivo e sustentável. Um projeto solidário e intergeracional. Nessa hora tão grave, a Fiocruz tem dado exemplo de discernimento, competência e espírito público. Nossa instituição tem sido aplaudida no país e no exterior pelo seu trabalho durante a pandemia do Covid-19. Mesmo antes da chegada do coronavírus, a instituição já contava com a admiração e a confiança da população. Uma credibilidade conquistada por 120 anos de dedicação à saúde e à ciência e à tecnologia a serviço das demandas sociais, do desenvolvimento sustentável e da autonomia nacional. Uma credibilidade alicerçada na excelência técnica e científica do seu corpo de trabalhadores, sejam eles servidores, terceirizados ou bolsistas. Uma condição que não se conquista da noite para o dia. A Fiocruz foi o berço da medicina experimental brasileira. A Fiocruz também foi berço do SUS. Nossa instituição se constitui em um complexo sinérgico raro. Um patrimônio do povo brasileiro. Um exemplo do Brasil que deu certo. A instituição detém uma base de produção de conhecimento invejável. Tem uma plataforma de ciência e tecnologia à altura dos países mais desenvolvidos. Está em todas as regiões do país e em outros continentes. Participa ativamente de instituições internacionais como a Organização Mundial de Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde e outros fóruns da ONU. Os nossos dirigentes não são resultado de indicações políticas. São escolhidos por nós que vivemos o cotidiano e os desafios na instituição. São quadros experimentados, formados ao longo de muitos anos, participando das muitas esferas de trabalho institucional. Calejados na luta por uma saúde pública digna da condição humana nos marcos da civilização. Forjados nos embates por políticas públicas nos mais diversos campos de interesse para a população e para o país. São conhecidos por suas posições públicas e pelo seu trabalho dentro e fora da instituição. Tem trajetórias identificadas com o universo de questões que envolve a articulação entre as políticas sociais, científicas e de industrialização. Tem vidas dedicadas tanto às estratégias de atenção primária como aquelas que se relacionam ao complexo econômico e industrial da saúde. Compreendem a necessidade de articulação desses níveis de organização do sistema de saúde pública que adotamos. Muitos deles ocuparam cargos importantes, tanto em âmbito nacional como no circuito internacional, e são amplamente reconhecidos. Conhecemos os caminhos que eles trilharam até aqui. Em meio à crise, estamos dando conta do recado, identificando problemas e equacionando soluções. Temos um olhar atento para o Brasil e para o mundo. A instituição monitora o mercado internacional e realiza a prospecção de novas rotas tecnológicas, produtos e cenários futuros. Temos uma base científica, capacidade instalada e vasta experiência em incorporação de novas tecnologias. A instituição está construindo uma das fábricas de imunizantes e biofármacos mais modernas do mundo. Recentemente, construiu em tempo recorde um hospital de excelência, um centro de referência conectado a linhas de pesquisas mundiais. Em breve, a instituição vai inaugurar as instalações do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde, o CDTS, unidade que pretende fazer a ponte entre a pesquisa básica, o desenvolvimento tecnológico e a produção. A lista é imensa e muito promissora. Temos uma estrutura complexa e bastante sofisticada que requer gerenciamento respaldado por sólida formação técnico-científica e por grande bagagem profissional. Bagagem profissional sintonizada com os debates que envolvem questões derivadas da assimetria que marca as relações internacionais e o acesso ao desenvolvimento. Debates que na esfera nacional estão referidos à organização do Sistema Único de Saúde, o SUS, à política de desenvolvimento científico e tecnológico e à articulação das políticas sociais à dinâmica econômica. Uma dinâmica que se pretende democrática, socialmente justa e ambientalmente responsável. Uma dinâmica centrada em uma economia diversificada e com forte base industrial. Uma dinâmica em que a biotecnologia ocupa, por certo, um lugar de destaque. Pelos motivos mencionados, conclamamos todos a participar dos processos eleitorais em curso na instituição e fora dela. Não é hora de se abster. Precisamos nos posicionar em favor da responsabilidade, da competência e do compromisso com a população e com o país. No plano interno, precisamos elevar ao máximo a presença e participação na escolha daqueles que irão nos representar, seja na esfera institucional ou na órbita sindical. Precisamos dar uma demonstração inequívoca de coesão, maturidade e força. Precisamos também defender fortemente a nomeação do primeiro lugar da lista tríplice. Um nome respaldado e reconhecido pelos servidores. Um nome que, por congregar tantos apoios, terá condições de melhor gerir a instituição em meio à tempestade que sacode o país. Abrir mão do primeiro da lista pode significar abertura ao cultivo de dissanções internas e a interferências políticas indevidas. É preciso reafirmar que somos uma instituição estratégica de Estado que não deve e não pode ficar ao sabor de flutuações políticas e, muito menos, servir como instrumento de barganha político-partidária. No que se refere especificamente à Asfoque Sindicato Nacional, é preciso frisar que o sindicato é, foi e será instrumento fundamental para a defesa da democracia, dos interesses da nossa força de trabalho, da autonomia institucional, da gestão democrática participativa e das demais cláusulas pétreas que têm orientado a ação dos trabalhadores da Fiocruz. Somos Asfoque Sindicato Nacional, somos Fiocruz, somos SUS. Processo eleitoral da Asfoque Sindicato Nacional Mesmo respeitando o grave momento ocasionado pela pandemia do Covid-19, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Fiocruz, Asfoque Sindicato Nacional, não interrompeu nenhum de seus compromissos estatutários. Desta forma, deu sequência e condições para que as eleições para a Diretoria Executiva Nacional, Representações Regionais e Conselho Fiscal, triênio 2021-2023, transcorra da melhor maneira possível. Cumpriu todo o rito legal, publicando em jornais de grande circulação a convocação de assembleia virtual e proposta do calendário eleitoral. Com as inscrições das chapas encerradas, cabe ao associado se apropriar das propostas dos candidatos e participar da votação nos dias 9, 10 e 11 de dezembro. Fortaleça o processo democrático de sua instituição e exerça plenamente o seu direito ao voto. Boletim Asfoque Sindicato Nacional